Música Oi gente, tudo bem? Então hoje estou aqui para falar sobre um tema um pouquinho diferente, mas não tão diferente assim Que é crescimento de cabelo Não, eu não tenho 3 metros de cabelo, como vocês podem perceber, meu cabelo é relativamente curto Eu não considero meu cabelo um cabelo comprido Mas antes de eu falar sobre o shampoo e tudo mais, que eu quero comentar com vocês Eu preciso contar o que aconteceu com o meu cabelo nesses últimos tempos Bom, eu tinha em 2016 um cabelão bem comprido, tipo bem comprido mesmo E daí, em janeiro de 2017, eu doei o meu cabelo E eu conto num vídeo aqui no canal, que eu vou deixar o link aqui na descrição O porquê eu cortei o meu cabelo bem certinho Tudo o que aconteceu para eu resolver doar meu cabelo É um vídeo assim bem sentimental, que eu tive muita dificuldade de gravar Mas que tem aqui no canal, eu vou deixar o link para vocês, para quem ainda não assistiu E desde então, em 2017 e todo, eu cortei as pontinhas do meu cabelo apenas uma vez Então quando eu cortei o meu cabelo, eu cortei ele mais ou menos neste comprimento Então em um ano, é isso aqui que o meu cabelo cresceu Ok, mas vamos a tudo o que aconteceu aí nesse processo desse um ano Meu cabelo estava crescendo bem, ele estava crescendo bastante Até que chegou um momento do ano, que eu acho que eu fiquei Da metade do ano para o final, que eu acho que eu fiquei muito estressada Assim, foi um somatório de fatos Que meu cabelo começou a cair muito, ele parou de crescer E eu comecei a buscar alternativas para voltar à vida do meu cabelo E aí, o que aconteceu? Eu comecei a tomar uma vitamina Eu achei que meu cabelo parou de cair, mas ele não recuperou o seu crescimento Então ele ficou bem estagnado, sabe? Assim, do meio do ano para o final, eu achei que ele não cresceu tanto quanto ele tinha crescido Do início para a metade Aí nesse meio tempo, eu cortei as pontinhas do cabelo e tudo mais E eu já fiz um outro propósito aí, conversando com Deus Que eu gosto muito de conversar com Deus Fiz um outro propósito de não cortar meu cabelo novamente Porque não cortar o cabelo, para mim, é uma das coisas mais difíceis É muito mais difícil do que ficar sem tomar refrigerante, sem tomar chocolate Sei lá, é muito mais difícil do que tudo É ficar sem cortar o cabelo Eu sou, tipo, uma louca de cortar o cabelo Porque eu odeio essas pontinhas Que ficam, né? Que eu estou com elas agora Então, tem gente aí comentando nos meus vídeos Júlia, corta seu cabelo de novo Estava muito mais bonito e tudo mais Mas eu não vou cortar, então já vou esclarecendo isso nesse vídeo Meu cabelo vai ter que crescer Por um outro propósito que eu fiz Mas, então agora que eu fiz essa introdução aí Que o meu cabelo tinha parado de crescer e tudo mais O que aconteceu? Eu estava na loja do Boticário Lá na minha cidade, em Joinville E eu, assim, eu não estava procurando coisa para crescer cabelo Eu nunca fui de acreditar muito nesses shampoos de crescimento de cabelo Sempre achava, assim, que, sabe? Ficava com o pé atrás, achava que não funcionava E o meu cabelo realmente estava estagnado em crescimento Ele não estava crescendo mais Mas, pelo menos, ele tinha parado de cair E, de repente, eu estava lá com minha mãe E eu olhei e falei Olha, mãe, um shampoo que cresce cabelo Que é para fazer o cabelo crescer E como eu sempre dei muita credibilidade para o Boticário Sempre foi uma marca que eu acreditei muito nos produtos Acredito até hoje Eu falei Mãe, eu vou tentar E eu realmente não tinha intenção de fazer esse vídeo para vocês Eu coloquei no meu Instagram Olha, eu comprei isso aqui Alguém já usou, sabe? Se funciona e tal Para realmente saber se alguém já tinha usado Se estava funcionando e tudo mais Muitas pessoas me disseram que sim Me deram dicas em relação a isso Que eu vou comentar aqui com vocês E acabou que na minha última live Que faz uma semana Que já faz um mês que eu estou usando esse shampoo E ele diz que o crescimento É comprovado, 30 dias Então, na minha última live No Instagram Se você não me segue no Instagram Aproveita lá para seguir Que eu comento tudo por lá com vocês Muita gente comentou Julia, como seu cabelo cresceu? Nossa, seu cabelo está muito comprido E aí, que foi que eu fui realmente perceber? Eu tinha notado que ele estava crescendo Eu estava percebendo isso Mas eu achava que não era tão perceptível Para as outras pessoas Que era perceptível apenas para mim E as pessoas começaram a comentar Nossa, Julia, seu cabelo está muito comprido Seu cabelo está muito comprido E daí eu falei que eu estava usando esse shampoo E as pessoas sugeriram Então, eu perguntei Elas disseram Ai, legal, faz um vídeo Falando sobre esse shampoo Então, eu vou mostrar para vocês Eu estou com ele aqui É o shampoo do Boticário Match Tônico de crescimento Eu uso o shampoo, o condicionador E o tônico mesmo de crescimento Que espirra depois que lava o cabelo Bom, como vocês podem ver aí Na fotinho que eu estou colocando O meu cabelo Antes de eu começar a usar esse shampoo Ele estava aqui Essa altura aqui está o meu peito Só para vocês terem uma noção O meu cabelo Ele estava bem no iniciozinho aqui do meu seio E nesses 30 dias Olha o tanto, gente Sério, depois que eu fui olhar nas fotos Que eu percebi o tanto que esse cabelo cresceu Cresceu isso tudo Sendo que a média de crescimento do meu cabelo Porque eu sempre calculei essa média Era de 1 cm Então ele teria crescido tipo isso aqui Olha só o tanto que cresceu Eu achei que cresceu muito, gente Sério, eu fiquei chocada Eu não esperava tanto assim Comparando nas fotos Mas enfim O que eu tenho para dizer sobre esse shampoo Então a primeira coisa é que funciona, né Eu achei que o meu cabelo cresceu bastante Tipo, bastante mesmo Porém, ele tem um detalhezinho aí Que eu quero comentar com vocês Ele não é hidratante Ele não é nem um pouco hidratante Então se você tem pontas loiras Ou cabelo mais ressecado Eu, por exemplo, tenho bastante ponta loira Que eu já fiz muita mecha na vida A minha raiz está bem natural Mas aqui ele tem bastante mecha Se o meu mecha mexe o cabelo Vocês conseguem perceber Então ele não é hidratante Então o que acontece Toda vez que eu lavo o cabelo Eu tenho que usar uma máscara de hidratação Então essa é Pra mim, honestamente O único compra desse shampoo É que ele não é muito hidratante Então isso me avisaram Quando eu perguntei lá no meu Instagram Então aí a partir já Desde o primeiro dia Eu já percebi isso Quando eu lavei o cabelo E aproveitei Pra já Desde o começo Ir fazendo essas hidratações Toda vez que eu lavo o cabelo Eu passo Nem que seja Essas ampolas De três minutos Ou Uma mascarazinha Tudo caseiro, gente E sempre passo Um finalizador Depois que eu termino de secar Meu cabelo e tal Pra justamente as pontas Que as minhas pontas Já não estão mais Tudo aquilo na vida, né? Porque eu já não corto mais cabelo De novo Por mais um propósito que eu fiz Que, quem sabe Quando eu terminar ele Eu conto sobre ele pra vocês Mas Então, né Usar Eu sempre uso Essa máscara de hidratação Não tem muito, assim O que falar Muito, muito dele Ele é bem refrescante Eu achei o cheirinho Bem, tipo É bem de verão, sabe? Eu achei ótimo pra usar no verão Porque ele realmente Dá uma refrescada na cabeça Estranho falar isso Mas é verdade Eu achei que ele limpa Muito bem o cabelo Eu treino muito Então o cabelo Acaba ficando bem oleoso Com o suor E ele limpa muito bem E Gente, é sério Eu tô amando Eu só tenho isso pra falar Então se você tem a oportunidade aí Tá querendo fazer seu cabelo crescer Eu recomendo muito Gente, esse vídeo Não é publi, ok? Eu estou mostrando o produto Porque eu realmente Comprei Paguei E amei, gente Sério Eu estou, assim Apaixonada E Eu falei no meu Na minha live E o pessoal gostou Então eu vim aqui mostrar pra vocês E mais uma coisa que eu quero falar Antes de terminar esse vídeo É que eu não notei Só uma diferença No comprimento do cabelo Mas também na força dele E eu quero mostrar isso pra vocês Por aqui, ó Vocês estão vendo Esse meu cabelinho aqui? Que ele tá bem comprido agora, né? Mas aqui por baixo Tem uns mais curtos Tá vendo que ele é mais curtinho? Essa parte do meu cabelo Ela não costuma crescer Ela sempre fica aquele cabelinho assim, sabe? Desse tamanho Que fica arrepiado Não tava crescendo mais Essa parte do meu cabelo E Cresceu Horrores Está, tipo, mais grossinho Porque é uma parte do meu cabelo Que é bem fininha também Então, assim Eu notei uma diferença Na saúde geral do meu cabelo O único problema foi realmente O ressecar das pontas Mas isso a gente contorna Com outros meios aí De hidratações Então, gente É isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Contando Sobre o shampoo Que eu tô usando Que eu comprei Que eu aprovei super Que já é um dos meus favoritos De 2018 Então, um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo